Eu vou apresentar a vocês... Fez agora no programa, que ideia é isso? Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! Pela primeira vez, pessoal! E agora eu não vou vender nada pra você. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção e a gente vai falar de lixo reciclável. Você sabia que um pneu... Quer dizer, todos os lixos, eles são recicláveis na realidade, biodegradáveis, né? Todo material é biodegradável, só que cada um tem um prazo diferente. Pra virar biodegradável. Pra virar, pra voltar. Olha, um pneu demora 50 anos pra biodegradar. Quer dizer, brincadeira. Então, olha quanta coisa você joga fora. Isso que você joga fora, você pode separar. O Cassiano aqui da Almasso vai até aí. Vai retirar esse lixo reciclável, que a gente já vai mostrar o que serve, o que ele tá precisando. Ele vai pesar. E o dinheiro que ele daria a esse condomínio, a esse prédio, a essa empresa, ou você que tem bingo, até a gente vai mostrar as cartelas de bingo que o pessoal doou, ele cortou tudo, pesou. Ele vai reverter em dinheiro e vai ajudar a casa de apoio à criança com câncer. Olha, você pode ajudar, tanto a melhorar o nosso ar, como ajudar essas crianças carentes. A dar apoio no tratamento pra elas aqui em São Paulo. Tá, agora me diz uma coisa, Cassiano, você vai até o local retirar? Vamos até o local, eles ligam pra gente, a gente vai lá, marca uma data, retira, e esse dinheiro que a gente vai, pagaria pra quem tá doando, vai reverter pra essa casa de apoio. Certo, agora se não der pra você ir buscar, a pessoa quiser levar pessoalmente essa casa de apoio, pode? Pode, pode levar direto lá. O endereço da casa de apoio é Rua Judite Passal de Esteves, número 137. Na Vila Sônia, é isso? Na Vila Sônia, é isso. Legal, a gente vai passar um telefone no final pra você, qualquer informação você dá uma ligadinha, pega de novo o endereço ou peça pro Cassiano ir até aí. Você nem precisa separar o lixo, olha só o que você pode estar doando. Papéis, olha, tem papéis de sorteio que não servem mais, já foi sorteada a carta, então tem um monte que você pode doar. Olha, garrafinha pet você pode doar também. Plástico, olha, nem se fala quanta variedade, né? A gente compra material de limpeza e acaba jogando fora. Tudo, tudo que joga fora. Latinha, aqui plástico. Esse aqui, olha, é cartela de bingo. Então você que tem bingo, olha, pode pegar e doar, né? E é bom as empresas também que querem sigilo, a gente destrói o material e fica melhor. Legal, gente, ó, eles estão de segunda a sexta das 7h30 às 20h, sábado das 7h30 às 14h. E o telefone pra você ligar e pedir pra eles irem buscar até o local é 5562-1490, eu vou repetir porque você pode ajudar, é 5562-1490, ao maço, esperando você. Liga, colabore.